DJ William, detona meu DJ É o Rodrigo do jeito que elas gostam Só lança bala, só parece né E eu vizinha na base Ela não quer relacionamento Se ficar com ela só não vai se apegar Dia de baile lá na favela Se botar na base os cria vai como acertar Sem lovizinho, leva a vida no talento Prefere assim, sobe o morro atrás de bandido Ninguém tem nada ver Tá com menos sem saber do artigo Se é o primário, se é poragino Sobe o morro atrás de bandido Ela vem, ela vem pro baile Sarra no revólver Só que é putaria sem essa de liro E ela vem pro baile Sarra no revólver Só que é putaria sem essa de liro E ela vem pro baile Sarra no revólver Só que é putaria sem essa de liro Somos a diversão da noite E eu vizinha na base Soltar com a gente, ficar no gostei Os padrão estão na pista Ela não quer relacionamento Se ficar com ela só não vai se apegar Dia de baile lá na favela Se botar na base os cria vai como acertar Sem lovizinho, leva a vida no talento O talento prefere assim Sobe o morro atrás de bandido Ninguém tem nada ver Tá com menos sem saber do artigo Se é o primário, se é poragino Sobe o morro atrás de bandido Ela vem, ela vem pro baile Sarra no revólver Só que é putaria sem essa de liro E ela vem pro baile Sarra no revólver Só que é putaria sem essa de liro E ela vem pro baile Sarra no revólver Só que é putaria sem essa de liro Somos a diversão da noite É o Rodrigo com o jeito que elas gostam Só lança a bala Só parece merda E ela vem pro baile Sarra no revólver Sarra no revólver Sarra no revólver Sarra no revólver Sarra no revólver